e hoje nós vamos aprender como trocar o rolamento da esmeralhadeira tá ó veja que muito em todo lugar as pessoas roubam você se você não não tiver esperto como assim diz né ontem eu levei essa esmeralhadeira para mandar trocar o rolamento que ela tava vibrando muito e o cara me devolveu ela e ele não trocou o rolamento veja que o rolamento é velho porque seria uma perda de tempo então ele ficou mesmo na esmeralhadeira me cobrou 35 reais só para trocar o rolamento e ele não trocou ele nem sequer mexeu nela eu comprei esse aqui já hoje eu sujei de graça aqui mas ele é novinho comprei agora paguei cinco reais nesse rolamento ele só muda a cor aqui mas é a mesma coisa do outro aqui a qualidade não é inferior não é praticamente a mesma e se tiver uma pequena diferença de qualidade a diferença não é grande o cara me cobrou 35 dizendo que era 25 reais o rolamento e não é 25 reais o rolamento que eu comprei de boa qualidade maior do que esse ontem por 10 reais e o melhor de boa qualidade era dezessete então se um grande é dezessete um desse aqui não é para chegar nem 10 mas que seja 10 por mais bom que seja de qualidade eu paguei cinco nesse agora faz alguns minutos agora para tirar eu não mostrei como tirar ele é simples você tirou a peça daqui que ela vai aqui ó perdão assim essa peça aqui e qualquer outro aí essa aqui aqui é que vai aqui que faz conexão com o eixo já já morro a criança aqui é simples com ele é simples para tirar essa peça aqui só precisa você prender ela aqui e bater aqui ó esse eixo sai para baixo aí fica o rolamento rolamento você pega um outro 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 uma coisa e bata aqui pra lá assim que ele sai também fácil fácil aqui de dentro bom aí para colocar esse rolamento esse rolamento coloca essa esse parafusinho aqui ó tira esse parafusinho e agora vou colocar deixa eu ver se é ó se é ó parafusinho aqui ó tira tá aqui ó tira e aqui a colocação é para colocar prontinho, agora vamos colocar essa peça aqui, essa peça aqui é um pouquinho mais complicadinha, bem aqui, essa cabra é uma pecinha, ela coloca aqui e fica um pouco saliente, que é para encaixar nessa, dentro desse outro cavinho aqui, deu um pouquinho complicado mas dá para colocar também, eu vou segurar ele aqui para não correr, fugiu aqui, está de novo, opa, é complicadinho, como eu não sou nenhum especialista nisso, mecânica de, e aí deu um trabalho, mas é melhor do que você pagar muitas vezes uma coisa tão simples para alguém que às vezes, alguns até são competentes e honestos, mas alguns nem tem honestidade e acabam te roubando, tá bom? Eu tenho duas posições aqui, aliás, esquecendo de peça, tem que colocar essa peça aqui, para ele não sair, essa presidinha aqui que segura para essa peça não sair daí, já tem uma cavinha aqui embaixo para segurar essa presidinha aqui, pronto, pronto, tá colocado, agora tem duas posições aqui ó, pode ser qualquer uma, essa, ou assim, agora é só parafusar o parafusinho aqui, e aí e aí e aí pronto, agora é só colocar as peças, colocar as peças aqui ó, e aí 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 Está aí.